E tá andando uma manobra aí, olha só, entrou, tá envelhando, olha só, esse é o do amor de Skimane, não para, não para, cadê o artigo da galera aí, o piloto tá pedindo, vamos bater palco e fazer barulho Olha lá, que é isso rapaz, o piloto Cássio já tá mostrando que não tô não, não vem pra passear não, vem pra trabalhar, olha lá Ô piloto, já explodiu já né, deu breakout aí, vamos bater palma aí, o piloto não aguentou não, vamos bater palma do piloto Cássio, tá aí que importou aqui